O Mercado Distrital de Santa Tereza, aqui em Belo Horizonte, recebeu nesse fim de semana a sétima edição do Festival de Pastéis. Pastel é vida, gente. Tela cheia, vamos lá. O espaço ficou lotado de visitantes que vieram experimentar pastéis de sabores variados. A gente tem pastéis que a gente nem acredita que existem, por exemplo, de Oropronobis, pastel de Nutella, pastel até pastel que não é pastel, que é o pastel de Belém, que é um doce. Então, e virou uma mania. Onde que a gente faz o Festival de Pastel sempre é sucesso. Os expositores comemoraram a retomada das atividades no momento em que a pandemia está sob controle. Ai, muito bom. Clima gostoso, familiar, muito agradável aqui. O evento ainda teve outras delícias, salgadas e doces. Nas barracas, opções também de artesanato, roupas e produtos para casa. Estou aqui na feira porque a feira é muito boa, muito animada. Oportunidade também de uma massagem para os adultos. Para a criançada, oficina de slime e a fazendinha, com vários animais fofinhos e dóceis. A partir de agora, a feira do mercado vai acontecer em todo fim de semana. E a entrada é de graça. Você só paga mesmo para comer, para beber, para poder divertir. Daqui a pouco, a gente passa para dentro do galpão, por causa do período de chuva e tudo mais. Aí, depois, vai passar para uma reforma geral, onde, então, vai surgir o mercado de origem de Santa Tereza. Isso aqui é maior do que a nossa Praça Duque de Caxias aqui, em termos de espaço de lazer. Então, quando o pessoal conhecer realmente o que é hoje o mercado, o estacionamento do mercado, isso aqui vai virar uma mania, não só para Santa Tereza, mas para Belo Horizonte inteira. Obrigado.